As predileto das cadela Os dog mal da favela Dog mal no beat, isso que é foda O gerãozinho é chato e chato né E o menos era, é o beat Ai que saudade dessa malvada Ela tira braba, fora do normal Eu tô morrendo de saudade Pra eu tá aqui na base Pra gente foda e gostoso Mas silêncio de compromisso Eu não quero me envolver Só vou te arrastar pra treta Quando a saudade bater Só vou te arrastar pra treta Quando a saudade bater Vou chamar pra fuder Daquele jeito ritual De modo de quatro e fim Nesse rabo caralho Nós nossa lá faz pior Quando a vontade bater Vou chamar pra fuder Daquele jeito ritual De modo de quatro e fim Nesse rabo caralho Nós nossa lá faz pior Manda vontade bater Vou chamar pra fuder Daquele jeito ritual De modo de quatro e fim Nesse rabo caralho Nós nossa lá faz pior Manda vontade bater Manda vontade bater Vou chamar pra fuder Daquele jeito ritual De modo de quatro e fim Nesse rabo caralho Nós nossa lá faz pior Togue mal Manda vontade bater Manda vontade bater Vou chamar pra fuder Daquele jeito ritual De modo de quatro e fim Nesse rabo caralho Nós nossa lá faz pior Manda vontade bater Vou chamar pra fuder Vou chamar pra fuder Daquele jeito ritual De modo de quatro e fim Nesse rabo caralho Nós nossa lá faz pior Togue mal Italo no beat Para os milhão no rei Loqueta Music Os melhores lançamentos Música